Já faz tanto tempo que eu deixei de ser importante pra você. Já faz tanto tempo que eu não sou o que na verdade eu nem cheguei a ser. E quando parti deixei ficar meus sonhos jogados pelo chão. Palavras perdidas pelo ar, lembranças contidas nesta solidão. Eu já nem me lembro quanto tempo faz, mas eu não me esqueço que te amei demais. Pois nem mesmo tempo conseguiu fazer esquecer você. Não fomos tudo aquilo que se pode ser. Seu amor foi mais do que se pode crer. E nem mesmo tempo conseguiu fazer esquecer você. Seu amor foi mais do que se pode crer. Seu amor foi mais do que se pode crer. Seu amor foi mais do que se pode crer. Tentei ser feliz ao lado seu Fiz tudo o que pude, mas não deu E aqueles momentos que guardei Me fazem lembrar o muito que eu temei E hoje o silêncio que ficou Eu sinto a tristeza que restou Há sempre um vazio em minha vida Quando relembro nossa despedida Eu já nem me lembro quanto tempo faz Mas eu não esqueço que te amei demais Pois nem mesmo o tempo conseguiu fazer esquecer você Não fomos tudo aquilo que se pode ser Meu amor foi mais do que se pode crer E nem mesmo o tempo conseguiu fazer esquecer você Eu já nem me lembro quanto tempo faz Mas eu não me esqueço que te amei demais E nem mesmo o tempo conseguiu fazer esquecer você Todo dia ao amanhecer Quanto mais tento te esquecer Mas me lembro Não tem jeito Desde quando eu te conheci Nunca mais te tirei daqui Do meu peito De que jeito De que jeito Não está sendo fácil Não está sendo fácil Não está sendo fácil Viver assim Você está grudada em mim Quando eu tento me divertir Nos lugares que eu quero ir Você sempre está De que jeito De algum 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 jeito Eu te encontro Em qualquer canção Você vive Em meu coração E eu aceito Não tem jeito Não tem jeito Não está sendo fácil Não está sendo fácil Não está sendo fácil Viver assim Você está grudada em mim Se você ainda quiser voltar Não demore Eu não sei ficar Desse jeito Não tem jeito Não precisa nem me avisar Basta apenas você chegar Do seu jeito Qualquer jeito Não está sendo fácil Não está sendo fácil Não está sendo fácil Viver assim Você está grudada em mim Não está sendo fácil Não está sendo fácil Não está sendo fácil viver assim Você está grudada em mim Não está sendo fácil Não está sendo fácil Não está sendo fácil Não está sendo fácil O peor já passou Eu deixei de chorar em este instante Te perdí E sem ti Nada é fácil e ter que acostumbrarme Trataré de não sofrer E em minhas ganas de viver Poco a pouco iré tentando ser feliz Pero agora em realidade Como duele que não estás Como negar que estou sem ti Te juro que em verdade me sinto sola Me sinto sola Me sinto sola Me sinto sola Estoy tan sola Te juro que em verdade me sinto sola Me sinto sola Estou sem ti Te juro que em verdade me sinto sola Me sinto sola Estou tan sola Como vou fazer, tendrei que aprender Mas sei que vai ser muito difícil, eu não sei Trataré de não sufrir e em minhas ganas de viver Poco a pouco iré tentando ser feliz Mas agora, em realidade, como é que não estás Como negar que estou sem ti Te juro que em verdade me sinto sola Me sinto sola, estou tão sola Te juro que em verdade me sinto sola Me sinto sola, estou sem ti Te juro que em verdade me sinto sola Me sinto sola, estou tão sola Como vou fazer, tendrei que aprender Mas sei que vai ser muito difícil, eu não sei Te juro que em verdade me sinto sola Me sinto sola, estou tão sola Te juro que em verdade me sinto sola Me sinto sola, estou sem ti Te juro que em verdade me sinto sola Me sinto sola, estou sem ti